Música Eis um raio de luz dentre sombras Eis alfombra somado e fiel Eis o manto azulado do espaço Eis o braço que me une ao céu Eis o sonho ideal da poesia Queira a dia na anima no verso A candura do meio Queira a dia O segredo total do universo Eis o berço que embala a criança que nasce Eis a face, a leve da alma, a levita Eis o degrau para a eterna subida Eis a vida, meu Deus Eis a vida És a fonte que jaz sobre o abismo Eis a fonte dos mananciais Eis doce maru das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte Eis o forte que sustenta a cruz Eis o norte que orienta o frio Eis o brilho no olhar de Jesus Eis o sonho ideal da poesia Queira a dia na anima no verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo Eis o berço que embala a criança que nasce Eis a face alegre da alma, a levita Eis degrau para a eterna subida Eis a vida, meu Deus Eis a fonte que jaz sobre o abismo Eis a fonte dos mananciais Eis o doce marulho das águas No deserto, ó Deus Eis recanto de paz Tu que reinas acima da morte Eis o forte que sustenta a cruz Eis o norte, és o norte que orienta o frio Eis o brilho, és o brilho Eis o brilho No olhar, no olhar de Jesus Eis o brilho, és o brilho Eis o brilho, és o brilho Eis o brilho, és o brilho Eis 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 o brilho